Então, olha só, gente, hoje eu trago pra vocês uma coisa bem diferente. Eu tenho o NET e no NOW, pra quem não sabe, tem uma sessão que é programação de TV e tu entra lá e é tudo de graça. E tem um canal que é o Look e dá vários filmes, assim, só que ele tá fazendo uma promoção de um especial que tem francês, uma premiação que tem francês, me esqueci o nome, uma premiação francesa que, no fim, eles estão mostrando pra nós, assim, não tão cobrando, que nem normalmente é, pra assistir os filmes que tão concorrendo ou pra assistir vários filmes franceses. Então, eu achei muito legal. Eu gosto muito de filme francês ou cultura francesa, enfim. E eu fiquei apaixonada por esse filme, apaixonada. Ele é de 2014 e ele tem, assim, uma protagonista inspirada na Madame Bovary. E isso que eu achei demais, que é o livro do Gustavo Flaubert. Acho que é assim que fala, deve ser em francês, não sei. Mas eu achei demais, assim, demais. E o começo do filme é um casal inglês que se muda pra uma casa lá numa cidadezinha da França, que a atriz é a Gemma Arterton. E ela faz o papel da Gemma Bovary. Só que eu achei muito legal. E essa atriz, pra quem não sabe, ela já foi Bondi Girl, que é no 007 Quantum of Solace. E o marido dela é o Jason Fleming, que faz o Charlie. E ele é o pai do Benjamin Burton, no filme, aquele do Brad Pitt, pra quem já viu. Enfim, é um filme, assim, muito francês. Muito legal, assim. O ideal é assistir ele na linguagem original, que eles tentam falar francês e não conseguem. Dublado, eu acho que vai perder toda a graça. Então, é muito legal. Eles se mudam pra essa vida nova. Só que vai acontecendo várias coisas, né? Esse é o problema. Porque, no entanto, assim, a Gemma parece ser uma mulher... Ela é retratada como uma mulher, assim, meio sem graça. Não sorri. Uma mulher bem conservadora. Só que o vizinho, o Martã, que é Martin, se apaixona por ela. Um vizinho mais velho, que tem a sua família ali, se apaixona por ela. E fica fissurado nela. Mas ela não dá muita bola pra ele. Só que ele descobre que ela dá bola pra outras pessoas. Então, a partir daqui eu vou contar o filme. Então, spoilers demais. Ele acaba descobrindo que ela tá apaixonada pelo universitário, que faz direito. Que é um rapaz, que até noivo é. Mas ela queria ter um caso com ele. Eu, quando comecei a assistir o filme, eu pensei... Bah, ela vai ter um caso com o Martã. Mas não, não teve um caso com o Martã. Então, é legal esse filme, porque eu amo a França. Eu amo tudo, assim, francês. E eu acho muito legal, porque as paisagens são fantásticas. A trilha sonora, tem muita coisa cultural que eu acho legal. Porque eles ficam mostrando pros ingleses. E... Bah, muito legal mesmo essa questão do filme. E eu achei também que é muito show aquela parte que eles começam a falar também. Isso eu acho que agrega muito ao filme. O filho do Martã começa a falar que ele não gosta de livros, que não sei o quê. Mas aí eles mencionam o Toltoi, mencionam o Turguinê. Então, sabe, é muito legal. Isso é uma coisa, assim, é um filme muito culto. E eu acho que pra quem leu esse livro, que eu vou botar na minha lista, deve ser muito show de assistir. Porque eles trazem vários aspectos. Tanto que falam que a gema é igual à madame. Porque ela... Ela tem amantes e ela é daquela maneira. E no fim, ela acaba se suicidando. E não é diferente no filme. Só que é um pouquinho, assim, diferente. E quando ela trai o marido dela, é muito triste pro Martã olhar. E ele começa a seguir ela e fica apavorado. Como é que eu vou deixar isso acontecendo? Como assim? Começa a sofrer. E a transformação do personagem da gema é muito importante. Porque ela passa de uma sem sal, assim, sem nada, pra uma baita de uma devassa que trai, adúltera. Muito, muito diferente, assim. Olha, realmente é um filme bem legal. Bem legal, que vale a pena. E nunca pensei que existisse. Até porque eu procuro tanto filmes franceses e nunca ouvi falar desse. E que tem atores ingleses que deveriam ser mais fácil, né? De chegar até nós. Achei muito legal. Um filme que é uma coisa, assim... Como o nome diz? A vida imita a arte. É um filme culto, mas é um filme bem clichê, até. Se tu for parar pra pensar. Realmente, dez.